Sérgio sai de casa todos os dias para trabalhar como motorista. São apenas 5 minutos de caminhada até chegar no ponto de ônibus. Mas a roupa que ele está não é a mesma do trabalho. Para não chegar sujo de poeira, o uniforme vai dentro de uma sacola. Eu levo uma roupa para trocar no serviço, porque eu não vou com a roupa de trabalhar. Porque senão a roupa suja tudo, os caras passam aqui, a poeira levanta, suja tudo. E já chega no serviço sujo. O problema é antigo e os moradores já cansaram de pedir providências. São pelo menos 5 ruas nesta mesma situação no setor Shangri-La, em Goiânia. Complicado demais da conta, poeira demais, na época a chuva é lama demais. E só promessa, promessa e não vê resultado nenhum. Marcelo mora aqui há 30 anos e conta que o local sempre foi esquecido. Nessa época do ano, não dá nem para manter a casa limpa. Eu limpo a casa umas 3, 4 vezes por dia. É péssimo mesmo conviver com isso aqui que a gente está passando. A preocupação maior ainda não é nem com o uniforme do trabalho, nem com a casa limpa. O problema mais grave é com a saúde. Poeira em excesso pode provocar várias doenças respiratórias, como rinite alérgica, bronquite e asma. Um dos fatores de risco para a Covid-19. Sérgio tem crianças em casa. Um casal de filhos de 9 e 11 anos de idade. A gente em casa tem uma mala só de remédio, porque tem que estar passando remédio para eles direto, por causa dessa poeira aqui. Outro problema é com a iluminação pública. Segundo os moradores, muitas lâmpadas dos postes estão queimadas. Essa aí até funciona, mas tem uma árvore bem debaixo dela. Eles não vêm num pó das árvores que tampam a iluminação. Sem iluminação, a preocupação é grande também com a insegurança. Os assaltos são constantes por aqui. O pessoal não brinca muito, não. O pessoal, à noite, não sai, entendeu? Não sai de jeito nenhum, que é perigoso à noite. Medo de assalto? Assalto, com certeza. Já aconteceram muitos aí? Já, aqui perto aconteceu várias. E a viatura, é raríssimo de você ver uma viatura passar aqui.